Oi, Beni! Tudo bem, Beni? Vamos fazer uma brincadeira hoje, Beni? Do que nós vamos brincar? Vamos brincar de fingir de morto! Então, o Beni vai ganhar o petisco se o Beni fingir de morto. Certo, Beni? Então, vamos lá? Fingir de morto? Então, vai! Fingir de morto pra tia ver! Aê! Parado, parado, deitado, fingir de morto. Não! Fingir direito, vai! Fingir que a tia vai dar! Vai, deitado! Fingir de morto! Fingir! Parado, quieto, quieto! Isso! Fingir de morto! Volta lá! Tem que brincar direito, hein? Deita aí pra fingir de morto! Vai! Deita pra fingir de morto! Então, finge de morto! Aí eu te dou! Vai! Fingir de morto! Tá, 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 dá, tá, tá... Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma